E hoje já foram cancelados 29 voos nos aeroportos nacionais. Para fazer face ao aumento de voos durante o período das férias, o governo anunciou que a TAP vai contratar até ao final do verão mais 70 triplantes. No entanto, o primeiro verão, sem restrições da pandemia, não está a deixar boas lembranças para quem está de viagem. Esse casal de imigrantes portugueses veio da Califórnia para aproveitar as férias na terra natal e diz o que não pode faltar na bagagem nessa época do ano. Se você não tem paciência, não viajem, não. No principal aeroporto de Portugal, em Lisboa, longas filas. Alguns passageiros são surpreendidos muitas vezes com voos cancelados. A companhia aérea portuguesa admitiu a dificuldade de contratar funcionários. Por todo o continente, empresas e aeroportos demitiram trabalhadores por causa da pandemia. E agora, com as férias do verão europeu, não conseguem dar conta de tanto movimento. Para o próximo mês, cerca de 15 mil voos já foram suspensos em toda a Europa. Para tentar evitar o caos nos aeroportos, as companhias aéreas estão diminuindo a oferta de passagens aqui na Europa, pelo menos até agosto. Em algumas empresas, essa redução chegou a 20%. Recomendação feita até pelo principal aeroporto de Londres, que decidiu reduzir o limite de passageiros de 125 mil para 100 mil até setembro. Nesta quarta-feira, a companhia aérea alemã cancelou 2 mil voos. Disse que é a única forma de dar conta do movimento, que cresceu 90% em poucos meses. Para que o estresse não estrague a viagem, o jeito é sentar e esperar.